O baile funk acontecia na noite do último sábado neste clube aqui no bairro Mutirão, quando a polícia militar foi informada que diversos adolescentes estavam dentro do clube usando drogas e também consumindo bebida alcoólica. A polícia militar foi chamada e constatou que a segurança também não era adequada para o tamanho da festa. O baile foi interrompido e vários adolescentes foram conduzidos para a 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui na cidade de Pedreiras. Lá estava ocorrendo um evento tipo o baile funk envolvendo a população aqui Pedreiras Trisidela, só que dentro dessa população cerca de 60% a 70% eram menores e os menores consumindo bebida alcoólica e utilizando-se de entorpecentes no local. A organização do evento não se atentou para esses detalhes. A segurança que foi contratada pela organização era mínima, eram cerca de 4 a 7 seguranças no máximo. A revista não estava sendo feita da forma correta na porta, não estava havendo a vigilância na questão da venda de bebidas e nem a fiscalização da agilização de drogas no local. Desloquei juntamente com a equipe da Força Tática até o local do evento. Primeiramente, o intuito era analisar a licença do evento. Aí eu chamei a organizadora e mostrei para ela, onde dizia bem claro que devia ser tolhida a entrada de menores de 18 anos sem acompanhamento dos seus responsáveis, pais dos responsáveis no local. A venda de bebidas não deveria ser feita. Expliquei tudo a ela, ela já começou a ficar nervosa porque ela sabia que o evento dela não estava obedecendo esse termo. E começamos a fazer abordagens lá dentro, colocando menores para fora do evento, por não estarem acompanhados, cerca de crianças de 12, 13, 14 anos lá ingerindo bebida alcoólica e entorpecentes, mais comumente o loló, a maconha e encontramos também dentro do banheiro do evento várias pessoas utilizando-se de pó até. Então as abordagens começaram a ser feitas, colocamos muitos dos menores para fora tentando sanar momentaneamente aquela situação, mas não foi possível. Então chamamos a organização do evento e decidimos por fechá-lo, justamente por falta de condições de funcionamento nesse quesito. Houve bastante resistência no começo, nós pedimos apoio das outras viaturas do batalhão e conseguimos sanar de forma proveitosa o evento. Inclusive foi identificado lá um menor que estava portando uma faca e na hora que fomos fazer a revista, ele passou a faca para um segurança que havia sido contratado e o segurança dispersou a faca. Nesse momento nós fizemos a mobilização dos dois, o segurança negou ter dispersado a faca, mas em meio às buscas lá nós encontramos. Ou seja, nem pessoas de confiança foram contratadas para participar desse evento na organização. Então foi fechado e nós conseguimos sanar o problema com bastante...